Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês e bom, mano, é o seguinte, cara, acordei agora, são 7h17, não sei se vai dar pra ver, mas cara, é... Eu fiquei sabendo uma notícia urgente agora, 7 horas da manhã, já acordei cedo, rapaziada, então já vai deixando o like, se inscrever no canal, porque cara, a notícia que tá nesse título desse vídeo, rapaziada, é exclusiva, mano, eu vou tentar pegar o carro, vou tentar tá gravando pra vocês, vou ficar em cima, cara, porque como eu moro aqui perto do container, onde tá ficando o container do Renato Garcia, rapaziada, eu posso dar notícias exclusivas pra vocês, então se inscreve no canal, fiquem atentos a todos os vídeos, fechou, rapaziada? E cara, todo dia sai vídeo novo no canal, mano, sem muita enrolação, eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Que já tá de dia já, ó, 7 horas da manhã, ó, pra vocês verem, já amanheceu o dia já, e cara, eu vou precisar, eu vou precisar gravar tudo pra vocês agora dentro do carro, tá, rapaziada? Porque, mano, como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, é, o que que acontece? O carro do Renato Garcia não tá mais no container, rapaziada, não tá mais no container do Bruno, tá? E ele foi transportado pra outro lugar, então eu vou ver se eu consigo perseguir, pegar esse horário exato de transporte do carro do Renato Garcia, vai ser transportado, não vai ser o container, o container já tá vazio e o carro dele não tá mais lá dentro, então o que que acontece? Ele vai ser transportado pra algum lugar, então eu vou tá seguindo esse caminhão com um carro de 1 milhão de reais do Renato Garcia, rapaziada, então, mano, deixa o like e a fiquem com a continuação do vídeo agora, eu perseguindo o caminhão junto com o carro do Renato Garcia, fechou? Então é isso, mano, fiquem com o vídeo e se inscrevam no canal, por favor, pra fortalecer e comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, então, bora pro vídeo. Rapaziada, acabei de começar esse vídeo aqui, mano, eu fiquei sabendo agora que o carro do Renato Garcia tá sendo transportado, mano, pelo Bruno Barreto, e eles colocaram num caminhão disfarçado, velho, eu tô seguindo aqui o caminhão, tá ligado? Olha só pra vocês verem, mano, o tamanho do caminhão, velho, eu não vou tá mostrando muito não, porque eu tô bem aqui atrás do caminhão, cara, e é meio perigoso, ó, vocês tão vendo que ele tá andando bem devagarzinho, e eu vou andar bem aqui atrás do caminhão, porque ele tá tampando as duas faixas, velho, nossa, que calor, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, cê é louco? Rapaziada, é inédito essa cena aqui, mano, ninguém sabe disso, ó, vou até ficar meio atrás do caminhão aqui, por quê? Porque eles podem me ver pelo retrovisor, velho, tem um carro de um milhão de reais aqui dentro desse container aqui, desse caminhão, velho, cês têm noção disso? Então, mano, não é qualquer coisa, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal, cara, que loucura que eu tô fazendo, eu não sei nem se eu tô sendo perseguido ou não, tá ligado? Esse que é o problema, rapaziada, ó, agora o rapaz do caminhão me vê, mano, tá vendo que tem muita gente sendo travada por ele ali, ó, ó que doideira, eles tão fazendo uma rota diferente aqui, mano, tá até meio estranho, porque não é essa rota que eles tão traçando aqui, é totalmente diferente, mano, não sei nem pra onde que eles tão indo, se eu tiver seguindo eles e talvez eu volto pro container de algum outro lugar, por quê? Eles podem tá transportando esse carro pra outro lugar, rapaziada, porque o Renato Garcia provavelmente já sabe o container que tá lá e eles tão transportando só o carro e o container tá vazio lá, às vezes pode ser isso, mano, cês têm noção de o que que tá acontecendo aqui agora, rapaziada? Eu tô achando, é isso mesmo que eu falei, eles tão transportando só o carro, o container ficou lá, ficou lá no, no, naquele galpão que o Bruno fez, que o Renato já sabe aonde que é, então eles tão transportando só o carro aqui dentro, por isso que o caminhão tá indo bem devagarzinho, ó, tá vendo? Então eu tô indo a 30, 40 por hora, rapaziada, e o caminhão tá indo bem devagarzinho, ó, tá vendo? Ele tá fazendo a curva bem devagarzinho, então o que que acontece? Eu tô achando que o carro tá aí, amarrado, dentro desse furgão aí, rapaziada, porque eu acabei de ver ele saindo ali de dentro do... ó, um carro preto passou, talvez possa ser alguém, eles acabaram de sair aqui, esse carro acabou de sair daqui de dentro do... como que fala? Do galpão do Bruno, então pode ser que... e tem um carro lá me seguindo, mano, esse carro prata ali que tá me seguindo, quer ver? Será que não vai dar pra ver, mano? Aquele carro ali, ó, aquele carro ali tá me seguindo, mano, tá meio estranho isso aqui, cara, eu não sei se eu vou ficar seguindo esse caminhão, rapaziada, porque tá muito estranho, mano, tem um monte de carro me seguindo e tá complicado, sabe? Eu vou até só ali na frente, só, pra não ficar muito na cara, mas eu tô gravando esse vídeo aqui só... Comecei aqui, mano, na hora que eu vi os caras já entrando dentro dos carros, já seguindo o Aruan com aquela Mercedes vermelha, e os caras seguindo já, esse caminhão aqui já indo na frente, já provavelmente é alguma coisa, tá ligado? Então eu não sei, mano, tá estranho, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, qualquer notícia eu volto com vocês, fechou, rapaziada? É isso aí, mano, que doideira, hein, velho? Olha isso, seguiu o caminhão até aqui, cara, aqui eu já não vou mais, não, porque já é perigoso eu ficar seguindo esse caminhão, velho. Você tá doido? Que loucura, velho. Maluco do céu, que manobra que eu tive que fazer aqui agora, hein? Então é isso, rapaziada, eu moro perto do container, então o que que acontece? Como eu moro perto do container aqui, na minha cidade de Londrina, eu consigo ficar sabendo das notícias, então sempre quando eu posso gravar alguma coisa pra vocês, eu já venho informar vocês, entendeu? Então provavelmente, eu não sei se eles podem estar enganando o Renato, alguma coisa do tipo, sabe? Então a gente às vezes pode estar trazendo notícias pra vocês, notícia urgente, né, rapaziada? Pra vocês, de que o carro de um milhão do Renato Garcia foi transportado pra outro local. Esse é o título do vídeo, mano. Clique e assiste até o final. E pra quem não viu os outros vídeos, rapaziada, pra quem não viu os outros vídeos, mano, os outros vídeos vai estar aí na tela final, tem dois vídeos aqui, ó. Clica no canal do Matheus também, se inscreve lá, já deixa o like nos vídeos dele, porque o canal dele foi, é, foi excluído do YouTube. E se inscreve lá pra dar aquela força, rapaziada. Então é isso aí, mano. Qualquer coisa, eu volto com mais notícias pra vocês, fechou? É isso aí, rapaziada. Se inscreve e dá aquela fortalecida. Tamo junto, é nóis. Tchau. 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 Tchau.